Galera, eu vou trazer um vídeo de GTA pra vocês, então bora lá começar, só pra ver que o meu é no celular, sabe? Aí tem uns modos aqui que fazem uma zoada pra brasileiros. Eu vou trazer vídeos de free fight também. A primeira coisa aqui é a minha moto lá. Bem, gente. Eu vou achar a primeira câmera. Poxa. Aí, galera, que eu vim com a primeira câmera por aqui. Vai, Zim. Vai, Zim. Pronto. Peraí, galera. Parado. Aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.